Você não vai acreditar no que eu vou tentar fazer Eu vou tentar jogar 24 horas de Incredibook Sprank Mas eu tô com muito, muito medo Porque eles são meio de terror e ficam muito esquisitos Então me desejem sorte pra solucionar esse mistério Meu Deus, Ju, você falou os Sprank Você sabe que eles estão dominando a internet Você sabe o que é um Sprank e o que ele é capaz de fazer Como assim? Eles só são bichinhos fofinhos Meu Deus, Ju, desliga esse computador agora Porque eles são fofinhos Mas o pior de tudo é quando eles viram do mal Ai, Gu, isso não tem nada a ver Eu vou jogar agora O que aconteceu com a minha tela? Meu Deus, por que isso tá acontecendo? É um mistério e ele precisa ser resolvido Meu Deus, a gente vai ter que chamar a Turma do Mistério Eu sou o Explorador Gu E eu sou a Exploradora, Ju Então bora resolver isso Pessoal, e se você quiser fazer parte da Turma do Mistério Fica até o final do vídeo pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp Eu tô tentando encontrar pistas e... Meu Deus! Um macaco! Ju, para com isso Vamos focar no nosso mistério Você tava jogando Spranks aqui no sofá Então tem que ter alguma pista aqui Vocês não vão acreditar o que eu acabei de encontrar Meu Deus, os dentes dos Spranks Ai meu Deus, que coisa mais esquisita, dentes! Bom, eu acho que a gente tá perto então de encontrar algo Vamos ver aqui Nada Na geladeira Gente Um pendrive azul Eu acho que isso pode ser uma boa pista Vamos descobrir o que tem aqui dentro Pessoal, dentes e um pendrive Pode ter alguma coisa contendo vários segredos nos Spranks nesse pendrive Então vamos pro nosso estúdio ver o que tem aqui dentro Exatamente E não se esqueça, Gu, do macaco Ju, o macaco Pega o macaco, vai saber se ele é uma parte importante do mistério Cheguei, cheguei, cheguei Estou aqui com os coisas O Gu já deixou aqui as outras pistas Para isso aqui não é uma pista Isso é uma pista Então agora vamos tentar espetar e descobrir o que tem aqui dentro Ju, é o pendrive dos Spranks Ju, tem um arquivo com senha A gente precisa descobrir essa senha E eu tenho uma ideia, Ju Se o pessoal que está assistindo deixar o like nesse vídeo agora E se inscrever se não for inscrito Talvez a gente consiga quebrar essa senha e entrar nos Spranks Então pessoal, 3 segundos para você deixar o like 3, 2, 1 Deixa o like e se inscreve Meu Deus, eles não estão se inscrevendo Pessoal, por favor, ajuda a gente Se inscreve no canal E deixa o like se você ainda não fez isso, tá bom? Agora eu acho que está funcionando Bora, bora Força, turma do mistério Força Abriu, funcionou Pessoal, a gente vai descobrir o que tem no pendrive dos Spranks E se você quiser ser um explorador que nem a gente Fica até o final do vídeo Galerinha, vocês não vão acreditar Abriu em um vídeo Que parece que a gente está no mundo dos Spranks Oi, meu Deus do céu O que tem ali dentro? Ju, eu não sei como eu sou Olha só The art O que será que significa, Ju? Gente, eles estão numa sala de cinema E todos eles estão olhando pra gente Agora eu quero saber O que tem a ver dentro... Ai, eles viraram do mal Super assustador Ju, eu falei que eles não eram do bem, pessoal Eles viram essa versão extremamente assustadora E eles estão olhando pra gente Ai, meu Deus Eles parecem ser do bem Espera aí Olha pra tela Eles voltaram ao normal? Voltaram, Ju É um cinema O que que... Eles estão assistindo... Ai, do nada Eles viram super do mal Eu não entendo isso, não Ju, mas a gente tem que ver o que que tá passando na tela Eu tô com medo de virar Pra saber o que que tá passando na tela Ai... Gente, do nada Eles ficam normais e fofinhos E aí, do nada... Ai... Eles viram do mal Eles estão jogando ali Talvez quando muda ali Eles mudam pro do mal Ai... Gente, eles estão jogando o próprio Sprankers E eles estão assistindo no cinema Por que isso tá acontecendo? Ai... E eles estão olhando pra gente Eles... Olha só todos os personagens olhando pra nós Eu tô vendo Meu Deus Olha o jump scare que esse cara nos deu agora Meu Deus do céu Não, mas Gugu, calma aí Eu quero saber o que tem a ver as pistas que a gente recebeu Porque as que encontramos foi uma dentadura Aí depois a gente encontrou um macaco E aí o vídeo que a gente tá assistindo Eu quero saber o que que o macaco tem a ver com a dentadura Que tem a ver com esse vídeo Ju, a dentadura eu já sei o que deve ser Não, mas calma, calma, calma Eu quero saber se o pessoal de casa sabe o que isso significa Verdade O que que uma coisa tem a ver com a outra Verdade, pessoal Então fica até o final desse vídeo Pra você conseguir resolver esse mistério E se você já resolveu Eu quero ver se você tem coragem de comentar Porque só quem é o explorador consegue resolver esse mistério Mas agora, Ju, vamos continuar pra descobrir o que que vai Chegamos no mercado, pessoal O mercado que é like Então eu acho que você deveria obedecer ele Ju, é o mercado dos spranks Eles sumiram O que que eles estão fazendo no mercado? Será que eles precisam comprar papel higiênico? Será? Passaram pra esquerda Eu achei eles meio engraçadinho, eu vou te falar Eles parecem ser do bem, pessoal Eles estão na versão normal Só que eles estão no mercado Eles devem ter uma casa Que nem a gente tem uma casa Tem comida É verdade Eles precisam comprar as coisas normais Mas e se eles estão no mercado por outro motivo? Qual será o motivo? Parece que eles estão nos seguindo E não que eles estão lá pra fazer compras É verdade, eles foram pra esquerda Vamos atrás deles Eles não estão... Será que eu sou um prank? Ou sou um humano? O que? Gente, tem vários deles Tem um monte E são todos iguais São todos do mesmo grupinho Tipo duplicados, triplicados, quadruplicados Duplicados Ju, o que que você tá falando? Eles estão dominando o mercado Eu acho que eles querem comprar tudo Uh, eles estão dominando a gente Ju, agora a gente tá na praia Vendo o Sprank Esse é o Sprank laranja O nome dele é... Não é orange Nossa É oren Não, orange Olha só o que aconteceu, gente Um monte deles tá caindo do céu É chuva É a chuva de Sprank Spranks Não, e legal que a chuva de Spranks caiu só dentro da piscina É como se fosse uma piscina de bolinhas Só que é uma piscina de Spranks Gente, tá lotado Não para Eu não quero ficar aí nessa piscina Tá me dando medo Gente, na ilha de Spranks Caindo Spranks Pra cá é lindo Mas como que é uma chuva sendo que nem tá chovendo? Eu não sei Não tem nem nuvem no céu pra chover Olha só quantos Eles saem dessas nuvens pequenas mesmo Meu Deus do céu Eu nunca vi tantos Spranks na minha vida Ai, mais Spranks Eles estão caindo Sem... Meu Deus Bu, a gente vai se afogar na ilha dos Spranks Eu também acho, Ju Eu quero sair daí Isso não tá legal Eles não param de cair, Ju Isso não está me cheirando bem Nem um pouco, galera Olha só a quantidade de corpos dos Spranks Eles não estão mais só na piscina Eles estão em todos os lugares Mas agora parece que a gente está num colégio Gente, os Spranks chegaram no colégio Será? O que que tá escrito ali? Meu Deus Olha só Apareceu a rosa Ah, o nome dela é Pink Gente, o que que tava escrito ali? Eu não consegui ler Meu Deus, galera Go Cups O que que é Cups? Gente, eu não sei Mas vamos ver o que a gente vai ter que explorar Olha só Eu sei o que tá escrito Deixa o like no vídeo para ter sorte Então você já sabe, né? Deixa o like no vídeo para ter sorte Ju, olha Eles estão indo para a escola A gente entrou nas escolas dos Spranks É uma escola só Só que dentro da escola tem salas de aula E eles entraram nessa sala de aula Então agora a gente vai ser o professor deles? O que que a gente vai ensinar? Eu acho que a gente é um aluno Calma, Ju Eu já sei, eu já sei, eu já sei A gente é professor dos Spranks Os Spranks são tipo uma banda de música Então a gente vai dar aula de música Ou aula de drone Parece que tem uma imagem de drone ali Gente, eu tive uma ideia Eu acho que a gente pode soltar o drone Para tentar capturar todos eles Eu também acho Seria uma ótima ideia Só que eles estão saindo olhando para a gente Por que eles estão fazendo isso? Ou a gente é muito bonito Um buraco Não, a gente vai entrar nesse buraco Gente, ou a gente é muito bonito Ou a gente é muito feio Pessoal, será que a gente entra nesse buraco Que os Spranks estão entrando? Eu tô com muito medo Eu acho que isso não é uma boa ideia Nem é uma boa ideia Mas calma, calma, calma Ju, a gente é um explorador A gente precisa descobrir o que tem aqui dentro E quem tá assistindo também pode ser um explorador Ju, vamos entrar? Calma, Gu Sabe de uma coisa que eu sei? É que a Turma do Mistério É a turma mais corajosa desse YouTube Então já sabe, né? Você que é da Turma do Mistério Que é um explorador Eu sei que você tem coragem Eu sei que você tem coragem e a gente vai entrar Bora Bora, bora entrar nesse buraco Força, freio, foco Meu Deus Se inscreva Se inscreva É o buraco do se inscreva Se inscreva pra gente conseguir entrar Ju Mas... Uma piscina Com cada um dos Spranks Eu lá Será que isso é uma competição de natação? Talvez seja, pessoal Talvez seja Você sabe nadar? Ju, eu sei nadar E você sabe nadar? Não Travou Mas também Você mexeu na configuração Pra deixar bonito Olha só Eles estão nadando Os Spranks são aquáticos Eu não sabia disso Quem será que vai ganhar, galera? Eles estão andando na água Eles não parecem que estão nadando, não Meu Deus A piscina é longa, galera Quem tá ganhando é o vermelho É o Red Sei lá qual que é o nome dele Deixe aqui nos comentários Se você sabe o nome de cada um dos Spranks Mas ele é o vencedor E eu tô torcendo pra Pink Essa eu sei que o nome dela é Pink mesmo Gente, ele vai ganhar Ele vai ganhar Sumiu Oxi, tá voltando, tá voltando É ida e volta É ida e volta Meu Deus do céu Eu acho que o laranja vai ganhar Eu ainda quero entender Por que recebemos essa pista Da dentadura Por que recebemos a pista Do macacão Não faz sentido Mas deve ter algum mistério Atrás disso Tem um mistério Esse é um mistério Por que que tá acontecendo isso? Eu quero saber a solução Desse mistério E você como um bom explorador Eu confio em você Em descobrir Jô, agora tá caindo mais Ai, Jô Olha só Tudo que a gente tá vendo Tá caindo do céu Talvez a gente tenha que olhar Pro céu Pra ver se tem alguma coisa Só o teto Só o teto, galera Qual o sentido desses sprunks Caindo do céu, galera Eu não sei É vários Talvez Deus não quer que tenha mais água E daí tem que ter sprunk Talvez Ou isso não faz o menor sentido Talvez não faça E aí a gente tem que aceitar Que tá chovendo sprunk do céu É muitos sprunks caindo, galera Olha só quantos sprunks Isso quer dizer Que eles podem fazer Um montão de shows É verdade Porque eles são uma banda, né Eles fazem música Então eles tem que fazer show Pras pessoas Só que eu acho que eles fizeram O último show deles E não aguentaram, Jô Eles tão simplesmente caindo Mas eles tão só tipo Um seis, sete, dez Só que tem vários Não centenas de sprunks Isso que eu acho mais estranho Desse pendrive Que a gente recebeu Talvez isso seja Uma mensagem de ajuda Eles tão precisando de ajuda Do quê? Não sei De alguma coisa Porque a gente não conseguiu captar Porque deve ter algum mistério Envolvendo isso, Jô Gente, agora a gente tá Meio que no jogo dos sprunks Numa versão 360 E aí você tem que criar Cada um deles Tem o solzinho Aí tem esse que é só O pratinho Tem o vermelho Tem cada um deles Meu Deus, Jô E eles tão falando com a gente Jô, me diz Eles tão cantando Me diz uma coisa Qual é o seu sprunk favorito? Eu não tenho nenhum sprunk favorito, Jô Nenhum? Nenhum Em todos me dá muito medo Porque eu sei da verdade Por trás de todos esses sprunks Que é o quê? Eles são do mal Bom, eu gosto da rosinha É porque ela é rosa Meu cabelo também tá rosa É, faz sentido Então a gente combina, entendeu? É, verdade, Jô Olha só todos os sprunks Eu tive uma ideia Qual foi sua ideia? Pinta o seu cabelo de azul Eu pintar meu cabelo de azul? De azul? Pessoal, será que o explorador Gu Vai pintar o cabelo de azul? Hum, eu acho que é uma boa ideia Porque eu pintei meu cabelo de rosa Então você tem que pintar o seu cabelo de azul Comenta aqui, galera Qual cor do cabelo do Gu Vai ter que ser pintado Hum, eu quero ver Quem vai ter coragem de comentar Porque ele vai ter que fazer depois Deixa natural Pessoal, eles não param de cantar E a gente tá invocando Um, dois, três, quatro, cinco Todos os sprunks, galera Exatamente Pra mim, o mais assustador desse É o... Desses são... Oxi Pra mim, o mais assustador deles É o vermelho O vermelho dá medo, gente Eu acho que daqui a pouco Tá na hora deles ficarem Extremamente do mal Será? Que eles vão ficar? Eles parecem um bom ganho Um já sumiu Um já sumiu Porque ele vai colocar outro, talvez O roxo sumiu, galera Olha, ele vai colocar agora o laranja É o laranja É o oran Será que tem alguma coisa atrás de mim? Não tem nada Não tem nada Esse... Não, não tem nada nem atrás da gente É mesmo? É mesmo, galera A gente tá muito segura Mas eu tô com medo aqui Porque... Ju, eu também tô um pouco com medo Porque eu falei pra você não jogar os sprunks Mas eu nem joguei Quando eu ia jogar, literalmente, a minha tela Pifou Tá, Ju, mas... E aí a gente recebeu esse monte de pista A gente encontrou o pendrive E aí apareceu esse... Ju Ficou tudo preto Ai! Por que que tem tantos olhos? Ai, ai Meu Deus Um, dois, três Gente São muitos olhos e muitos sprunks cinzas Meu Deus Olha aquele ali do pratinho Gente, olha isso Olha o verdinho Olha o verdinho O verdinho Olha o vermelhinho do outro lado Ju, não dá Não vou aguentar ver todos Ai, meu Deus Isso tá ficando muito Eu tô arrepiado E tá mesmo? Gente Talvez seja o fim nosso Meu Deus Não pode ser o fim, galera Eu já sei Essa é dentadura São esses dentes bizarros dos sprunks Só se for, Ju Eles estavam nos avisando Que eles iam ficar do mal com esses dentes É verdade, Ju Olha só Meu Deus A Rosinha, ela fica muito feia Coitada Olha o azul O jeito que ele tá Eu acho que eles querem ajuda Nossa, galera Será que a turma do mistério Vai conseguir resolver esse mistério, Ju Ai, eu não sei, Gu Agora pra mim O que esse macaco quer dizer Alguma coisa com os sprunks Será que algum dos sprunks É um macaquinho E a gente não percebeu? Será que tem um deles Que é um macaco? Ou pior ainda E se aparecer um macaco Durante o vídeo E a gente nem percebeu? Eu não vi Se aparecer um macaco Desse jeitão No vídeo Por favor Conta pra gente Qual segundo tá isso? Porque ele Se ele apareceu Ele estava extremamente escondido E eu quero ver Quem vai conseguir Encontrar o macaco No vídeo É verdade, Ju Mas a gente precisa Inspecionar Simplesmente Essa dentadura Ou tentar resolver O mistério Dela Eu achava que era Porque eles tinham ficado Com os dentes feios Tem outro motivo, então? Ju Gu Eu tô sentindo algo No meu dente Eu preciso ver, Ju Gu E agora, gente? O que aconteceu com os dentes do Gu? Ah Ah Tem alguma coisa No meu dente? Hã? Desde o início A pista do dente Era relacionada A meus dentes E Ju Tem um papel aqui Ah Meu Deus do céu, Ju Você não vai acreditar O que tá escrito aqui O que tá escrito aí? Gu e Ju Queremos vocês Na banda dos spranks Me liga Me liga E um número pra ligar Gente, os spranks Querem que o Gu E a Ju Eu e a Ju Façamos parte Dos spranks Isso é muito assustador Ju, o que você acha disso? Meu Deus Eu não tô acreditando nisso Mas Já sei Eu tive uma ideia Se o pessoal deixar Muito like nesse vídeo A gente vai ligar pra eles E quem sabe Fazer parte da banda Dos spranks É uma ótima ideia, Ju Mas pessoal Você que ficou até o final Desse vídeo Você é um grande explorador Então entra no nosso grupo Do WhatsApp, galera É só escanear esse QR Code Que tá aparecendo aqui Pessoal Se você gostou desse vídeo Amanhã tem mais É isso aí A gente se vê, hein O meu disfarce Deu certo Agora eu tenho acesso Ao computador do Gu e Ju Não contem para eles Tchau 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 Tchau